Eu sinto que eu vou cair, se chega perto de mim Eu quero dizer que sim, se você olha pra mim Você tem um jeito doce que eu quero provar Você tem um jeito meio que me faz te amar Tá na cara, que eu nasci pra te amar Oh, 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 existe uma química e pura adrenalina Se me olhar, eu não posso evitar Eu só quero te amar, se me olhar Pergunto todos os sentidos Não sei mais o que eu vou te falar Te olhar é um grande risco Nem sei bem como eu vou evitar Se eu te vejo, não resisto Eu desejo só te falar Eu te amo e sabe disso Mas você me trata como um dom menor Como um dom menor Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!